Está começando o Giro dos Famosos! O APTV fez um ranking das celebridades que movimentam milhões de fãs, assim, num clique. Com tantas publicações assim, o Instagram é uma ferramenta e tanto pra ver e ser visto. E claro que os artistas deitam e rolam pra se promoverem. Na quinta posição está a socialite Kim Kardashian. Ela também sabe muito bem como manter a popularidade. Kim adora dividir com os fãs as rotinas da família. Kim é tão obcecada por selfies que a socialite até contratou um especialista pra retocar as fotos, acredita? Na quarta posição está Beyoncé. A bela morena tem mais de 65 milhões de seguidores. Beyoncé é uma das maiores artistas da atualidade. Ela sabe muito bem como atrair cada vez mais seguidores. Fotos em família, dos bastidores dos shows mundo afora e ainda dita moda, hein? No terceiro lugar está Ariana Grande. Se ainda não ouviu falar, essa jovem cantora é uma das referências dos seus filhos. Ela tem 22 anos e já possui mais de 65 milhões de seguidores. E toda essa fama tem uma justificativa. Além de cantar muitíssimo bem. Ela faz imitações incríveis de outros artistas, como Celine Dion. E até mesmo a Britney Spears. A vice campeã é Taylor Swift. A jovem é um fenômeno da música pop mundial. Com apenas 26 anos, já conquistou prêmios importantes na música. Taylor é daquelas artistas completas. Bonita, talentosa e queridinha por todos. Só pra ter ideia, essa foto é a segunda mais curtida da história do Instagram. É mole. A primeira posição do Instagram com mais seguidores é da cantora, dubladora, dançarina e estilista, Selena Gomes. Em poucos dias, a Selena bocanhou a primeira posição do ranking. São mais de 72 milhões de seguidores. Só pra ter uma ideia, seria como juntar todos os seguidores da Anitta, Claudinha Leite, Ivete Sangalo e Bruna Marquezine, que mesmo assim não chegaria nem na metade dos fãs da Selena. É ou não é um fenômeno de popularidade? O Giro dos Famosos fica por aqui, de volta semana que vem.